Salve, salve meu pessoal! Então pessoal, se inscreva no canal, meus amigos. Através de vocês podem vir outras pessoas. E o YouTube recomenda o vídeo. Se vocês chegarem junto para recomendar o canal, ativar a sinetinha na terceira opção. Entendeu? Tem tudo isso. Veja o vídeo até o final. Quem gosta, fica no canal e ajuda. Quem não gostar, tem o direito de sair, né meu pessoal? Aqui, olha, essa agulha é cheia de charme do Guilherme Arante. Ela começa então de Sol maior. Si menor. Mi menor. Lá menor. Ré. Lá. Olha a virada. Ó, mi, ré, dó Bárcio, tchacundu, tchacundu Quando a vir logo ali tão perto Tão no teu alcance Tão distante, tão real Tão real Um perfume Sei lá Olha a virada De mi, ó É, dó Ó Um perfume Vai pra lá Vai ser Mi Mi Sei lá Ré, dó Ré, dó Essa é a passagem Ré, dó Ré Ré Investir Ré Escraber De mi menor Lá Teu alcance Tão distante, tão real Aí vem mi Aí vem pra lá Paixão assim Não acontece Todo dia Aí quando fala Todo dia Aí você vem pra Sol Ó Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme É Um desejo enorme De revolucionar Ó Aí vem Tão É Ô É Ô Bá 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 Dó Maior Ré Maior Mi Menor Mi Menor Só Ó Só Si Mi Lá Lá Menor Paixão assim Lá Menor Ré Não acontece Todo dia Ré Cheia de charme Com o desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Com o desejo enorme De se aventurar De se aventurar Ré Mi Vai pra solta De se aventurar Mi Lá Menor Ré É a mesma coisa Demorei muito pra te encontrar Só você Seu jeito louco especial de ser Chorei, chorei Agora eu quero tudo lá na emoção Com curação É, ó Quero só você Mesmo agora Chamo por você Ninguém atende De repente uma luz acende Ela não está Me diz a voz que venha um telefone Não sei se vai voltar Volte amanhã mais antes Telefone Ela me deixou desiludido Pa, 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 eu já nem sou esse Eu vou, se fico Eu vou telefonar Telefone e toca insistente Agora ela está Preciso falar com você Preciso falar com você pessoalmente E é isso aí pessoal Bem simplificado pra vocês Eu comecei cheio de charme E depois interfone do hit Aliás Fábio Júnior Vinícius Santuário Quer dizer E Interfone Tamo junto galera Salve salve O vídeo ficou grande Mas veja que vale a pena Obrigado a todos